Olá, bem-vindo a mais um Profissionaliza. Hoje nosso programa vai estar entrevistando uma pessoa médica veterinária, uma profissional um pouquinho diferente daquela que estamos acostumados, Dr. Andréa Marçon. Dr. Andréa, bem-vindo aqui em nossos estúdios. Dr. Andréa, enfim, da onde surgiu essa ideia de ser médica veterinária especializada em animais silvestres? Bom, desde pequena eu sempre tive muito envolvimento com animais, principalmente animais silvestres, então aves. Meu pai tinha um criador conservacionista, então onde a gente tinha vários animais e desde pequena apaixonada por esses bichos e me encantava e eu já falava que queria ser veterinária e acabei fazendo veterinária e depois minha especialização e me dedicando a esses animais diferentes. É, porque a gente vê um grande boom, assim, na verdade, aquela questão de cachorro e gato, né? Hoje, não sei, acredito eu, mais cachorro até do que gato, em momentos anteriores, mais gato do que cachorro, né? E de repente você foge de tudo isso e vai buscar uns bichinhos que estavam ali meio se sentindo abandonados, é isso? É, ainda mais que esse é um mercado que tem crescido bastante, tem tido mais estudos em cima desses animais, né? As pessoas têm adquirido mais animais diferentes, mas na verdade eu fui mesmo pela paixão que eu tenho por eles e realmente sem pensar se há mercado ou não, eu fui porque sempre amei e sempre desejei trabalhar com esses animais, mais do que até cão e gato. Então vamos entender um pouco de novo, gente. Aqui a gente está tratando de profissões, normalmente as profissões que a gente busca trazer são profissões até conhecidas, né? Aqui nós estamos tratando de medicina veterinária, até aí tudo bem, mas aí a gente entra nesse viés, né? Na questão de animais silvestres. O que seriam exatamente esses animais silvestres? Eu fico imaginando animais silvestres, já estou pensando em leão, estou pensando em tigre, não é nada disso, né doutora? Na verdade eles entram também como animais silvestres. A gente tem duas classificações que o IBAMA dá, né? Na verdade o animal silvestre, ele é todo da fauna brasileira e o exótico, todo animal que está de fora da fauna brasileira. Ou seja, se você vai trazer um animal que existe só na Austrália, ele é considerado como exótico e não como silvestre. Então pra você que vai trazer, pretendo na sua próxima viagem trazer um canguru, né? Da Austrália, tá aqui a doutora que vai poder tratar do seu canguru, né? Não sei como, não tem a menor ideia, que diz que ele gosta de brigar um pouco, de botar. É, gosta, ou ele adora um boxe. Mas é em cremco, né doutora? É, ou sem cremco. Mas a gente cuida, não tem problema. Agora, então todo esse animal que é da fauna brasileira é considerado como silvestre. Aí entra como domésticos, os animais que já são, que não são, que já são domesticados, podem ser ou não da fauna brasileira. Ou seja, por exemplo, existe o periquito australiano, ele é da Austrália. Só que ele já foi tanto procriado no Brasil, que hoje ele é considerado como um animal doméstico. Então ele não é mais considerado como um animal de fora da fauna brasileira. Ele já é considerado como do Brasil, apesar de não ser. Você acabou de dar uma ideia boa para a gente dar de nome aqui para o nosso assistente aqui. A gente vai começar a chamar o Kaique de periquito australiano. É bonito o nome, né? Bonito. Legal, então vamos tentar entender um pouco mais isso. Você deu o exemplo do periquito. Isso. A gente tem o papagaio. O papagaio é originário do Brasil ou não? Ele é originário do Brasil. É um animal da fauna brasileira que é necessário toda a documentação para você ter esse animal. Existem criadores comerciais que vendem com autorização do Ibama. Esses animais são anilhados, contêm um número de codificação do Ibama com o nascimento, o paz e toda a parte do gene dele. E então ele tem essa documentação que prova que é o número da anilha, bate com a do registro dele e você pode ter essa ave, mas ela é natural do Brasil. E eu até falei do papagaio porque assim, eu me lembro de infância, até as piadas do papagaio pelo menos já são muito antigas, né? Então acredito eu, seja um dos animais silvestres, né? Que seja um dos mais criados, né? Sim. Em cativeiro, é isso? Com certeza. Aquela pessoa que cria em casa, nós podemos chamar que é cativeiro. Isso, podemos chamar de cativeiro. Infelizmente ainda o número de tráfico de animais, de papagaios ainda é muito alto. Se você pegar aí a estrada indo para o norte, você vai encontrar muita gente vendendo na estrada, animais ilegais. Desses animais, de 10 que são retirados da natureza, apenas 9, apenas 1 sobrevive e 9 não aguentam chegar até o destino final. Realmente é muito triste mesmo. Mas hoje a gente tem essa alternativa. Quem quer muito um papagaio tem a possibilidade de ter através do criador comercial. Então legalizado, tudo certinho, eles têm um criatório onde eles têm as incubadoras e eles fazem a procriação dessa ave. E para você chegar a ter esses criatórios, você... Facebook, internet, Google... Facebook, internet, Google, Ibama, eles têm várias indicações. É muito fácil. Bacana. Então, para quem está assistindo, gente, quer ter um bichinho um pouquinho diferente e tudo mais, assim como a gente tem aqui brincando, né? A gente tem aqui o Kaique, desculpa, estavam tirando hoje ele, ele que está fazendo a nossa gravação aqui. Brincadeira, viu, Kaique? Depois você vai brigar comigo. Mas assim, para quem quer ter um bichinho diferente, busque essa origem. É assim, vai ser uma segurança, inclusive até, que o investimento que você vai pagar por esse animal... Com certeza. Que ele vai ter uma garantia de sobrevivência maior. Com certeza. Além de você estar dentro da lei, ficar despreocupado porque denúncias, a polícia vem, apreende, tem a multa, tem sim a apreensão do animal e fora que acaba a pessoa indo para a cadeia também. Que é creme inafiançável, né? Sim, sim. Então, dependendo do número de animais, sim. Mas o principal é saber que você não está causando um mal à natureza. Porque esses criadores, eles criam já de uma base de animais e criam os filhotes e fazem a venda dos filhotes. Então, eles não estão retirando nenhum animal da natureza. Então, isso permite que não haja extinção daquela ave, daquele animal. Então, isso é muito importante. Por isso que eu sempre indico, se você realmente quer um animal, vale a pena. Barato. Muitos clientes me falam, ai, mas doutor, é tão caro. Mas vale a pena. Pensa no bem que você está causando de não estar retirando um animal da natureza, porque aquele que chega na sua mão, nove acabaram morrendo para chegar esse um na sua mão. Então, realmente, eu sempre falo, busque um criador comercial que é o melhor. Enfim, esses bichos, eles são bichos que não são tão comuns, não são bichos que você coloca numa coleirinha e sai passeando pela rua. Sim. O cachorro, a gente sabe, tem todo um cuidado com vacinação, com banho, com tosa, enfim, uma série de cuidados. Esses animais, quem tem esses bichinhos? O que ele faz? Ele leva no veterinário comum ou ele leva na doutorana? O certo é vocês procurarem um veterinário especializado nessa área. Por quê? A gente fala, né, isso é um outro mundo animal. Então, o cão e o gato é totalmente diferente do animal silvestre. Então, a dosagem é diferente. Para cada ave, o mesmo medicamento, para cada um é uma dose diferente. Então, não é qualquer veterinário que consegue cuidar desse animal e medicá-lo como ele necessita. Então, é importante que se procure um profissional que seja especializado na área, que tenha uma especialização, que tenha se aprofundado em estudos específicos para esses animais. Até porque eles também ficam doentes, eles também necessitam de medicamentos específicos. E eu já ouvi falar algumas vezes também, doutora, que é bom nesse bate-papo, porque a gente acaba tirando as nossas dúvidas. Sim. E também do pessoal que está nos assistindo. Eu já ouvi dizer, por exemplo, que as pessoas, quando elas estão gripadas, por exemplo, elas têm que tomar alguns cuidados com esses animais, porque pode transmitir a doença para eles ou pode peragar alguma doença deles, devido a sua baixa humanidade, é isso? Sim, com certeza. Existem várias doenças que são chamadas de zoonose, né, que são doenças dos animais que passam para o humano e vice-versa também do humano, que passam para o animal. E principalmente quando a pessoa está com uma baixa de imunidade, é importante ela não ter muito contato com o animal. Ainda mais por causa de várias doenças que as aves têm, que elas manifestam com baixa de imunidade também. Então, se ela está passando por um momento de estresse, mudou de casa, então é um ambiente novo, ela está passando por um estresse, ou aí chegou um cãozinho novo em casa, ela perdeu um pouco a atenção, tudo isso é uma situação de estresse para a ave. E isso acaba dando uma baixa de imunidade e se ela tem alguma doença, ela vai manifestar essa doença, podendo ser transmissível ao humano. Então, a mesma coisa para o humano. Se ele tiver, por exemplo, gripado naquela semana, não é legal ele ficar muito próximo desse animal, porque se ele tiver alguma doença, vai ser muito mais fácil a pessoa contaminar. É até interessante, né? Porque às vezes a gente pensa que esses animais não sofrem nada disso, que estresse é uma coisa do ser humano, né? Da gente que trabalha com televisão, aquela correria que é mais sempre estressado. Não, os bichinhos lá também, ou seja, não adianta rezar para a próxima encarnação, vir como uma calopsita, que pode passar por estresse de novo. Sim, estresse, pneumonia, sinusite, todas as doenças que o humano tem, a maioria deles as aves também tem, os répteis, a maioria dos animais também tem. Então, legal. Então, você que assistiu essa matéria, que tem um bichinho desse, não citamos alguns, né? Cobra, jabuti, né? Que tudo isso está dentro do trabalho aí. Sim. Então, legal. Então, a doutora André está aqui. Vamos deixar aqui na tela o endereço dela, os contatos dela, para que você que se interessa possa estar entrando em contato com ela. E ela vai estar à disposição para tirar dúvidas por uma consulta, enfim, um tratamento, tudo mais. Se precisar, estamos aí. Então, legal. Então, doutora André, agradecemos muito a participação. Muito obrigada. Acho que é muito legal a gente ter essas conversas com coisas diferentes, às vezes inusitadas, e poder trazer essa informação para as pessoas que nos assistem. Muitas vezes elas imaginam que em Atibaia não tem esse tipo de tratamento, esse tipo de cuidado, um profissional qualificado nessa área. E a gente está vendo aqui alguém mais do que preparado com relação a isso. Doutora André, gostaria que você deixasse alguma mensagem para quem assiste, e que tem esses animais, ou quem pretende ter um animal desse? O que eu sempre falo, é um animal diferente? É um animal diferente. Procurem descobrir, saber, se informar do que esse animal precisa. Alimentação, todo o cuidado necessário que esse animal precisa. São animais diferentes e justamente por isso a gente deve mais ainda se interessar em buscar, saber o que é correto para que esse animal tenha uma qualidade de vida boa e que ele prolongue os olhos de vida dele. Então eu sempre falo isso, busque um profissional, vá atrás e tente achar o melhor para eles, porque eles têm fome, têm sede, têm sentimento, então eles realmente merecem o melhor. Muito legal. Doutora, obrigado mais uma vez pela participação. A gente também agradece você que está assistindo a gente aqui do Atibai TV, envia sugestões, dúvidas, críticas, a gente está aqui para fazer um canal e trazer informação exatamente para você. Então obrigado mais uma vez e continue com a nossa programação. E aí Abertura